Boa noite meus amigos, sou eu, Yu, né? Eu... Como é dia do trabalho, né? Por que não falar sobre trabalho, não é verdade, meus amigos? Então, durante a minha meditação, eu vou falar sobre um tempo que eu despendi numa lanchonete chinesa, né? Todos sabem que eu não regulo muito bem, não, eu simplesmente um dia escutei uma voz e a voz falou assim, Yu, aporte naquela lanchonete chinesa que você tem muito a ganhar. Aí eu falei, vou ganhar dinheiro ali? Não, isso que você procura, meu amigo, sabedoria, inteligência, paciência. E eu, né, conhecendo bem a cultura oriental, aportei por lá. Confesso que fiquei 5 anos frequentando duas vezes na semana, né? Assiduamente. No horário exato eu chegava, cumprimentava as autoridades da casa, cumprimentava o Deus da casa e fazia meus estudos. Como eu aprendi no Japão, a princípio de tudo, não cheguei bebendo, fazendo nada. A princípio de tudo, mostrando o meu esforço, né? Uma garrafinha de Gatorade, botava pra dentro e estudando. E com isso eu observava, eu nunca troquei palavras com nenhum deles, somente observando. Às vezes de um passava, me olhava e falava, hum? Mas pra quem viveu décadas no Oriente, conheceu aquilo ali, é de extrema, de extremo proveito, né? E com o tempo, né? Eu fui passando do Gatorade, aí do Gatorade eu comecei a beber uma Coca Zero maior, aí cheguei a cerveja. Sempre observando e estudando, né, aquela cultura, né? Tudo que se passava ali, eu percebia e aprendia. Percebi que aqueles chineses ali passavam apertos, eram pessoas que não estavam no país, ainda existia um certo oposição do povo contra eles. Aí uma vez eu falei, meu amigo, aí eu falei, eu conheço um pessoal do Jiu-Jitsu, você quer aprender Jiu-Jitsu? Eu lhe apresento. Aí ele falou, não, 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 não. Aí eu falei, mas por quê? Falei, eu já sou briguento. Se eu aprender isso aí, você pior, vai acabar bar daqui do chinês, bar do chinês vai acabar. Vai bater menino de favela, daqui a pouco morro, desce aqui, cababá, vai bater num, daqui a pouco vem gente com arma. Melhor estratégia é ligar a polícia e botar câmera de segurança. Aí eu olhei pra ele assim, ó, falei, sempre aprendendo, não é verdade? Aí, né, nessa conversa espiritual, toda vez que eu ia embora, esse mestre falava, forasteiro, peraí. Aí jogava uma coisinha pra mim, leva isso. Aí eu chegava em casa, né, como se fosse um pelicano, abria toda aquela comida e desenvolvia no que eu aprendi. Numa dessas conversas, né, aí ele falou assim pra mim, forasteiro, você me tem como mestre? Aí eu falhei, né? Sim, senhor. Pula na estação e me traz um trilho de trem. Aí eu falei, caraca, se eu fosse nos meus tempos mais antigos, eu até faria, né, mas é como hoje em dia, depois de anos no Oriente, como eu ia invadir um espaço dessa forma, pegar um trilho do trem e levar pra ele? Aí na semana seguinte eu cheguei, falei, mestre, me foi impossível trazer um trilho de trem. Aí eu falei, um trilho de gaveta serve? Aí ele falou assim, hum, você tá vendo? Você do tamanho de um gorila não conseguiu pular na linha do trem. Agora eu, pequenininho chinês, tenho que pular? Aí ele pegou o trilho do trem, pegou o trilho de gaveta. Vou te ensinar Kung Fu só hoje. Kung Fu você tem que voar, saltar, subir uma montanha, mergulhar, descer um abismo, sem se movimentar, sem atacar, sem bater. Se eu, chinês, pulo aqui, o balcão do Babrigo com todo mundo, acaba trabalho de chinês. Tem que agir com harmonia. Eu falei, mas como assim, seu chinês? Brasileiro não tem freio, bebe muito, tudo faz muito, briga muito, discute muito, chato muito. E chinês tem muito freio. Então, chinês usou cabeça, ficou inteligente. Vai ganhar dinheiro em cima de não freio de brasileiro. Aí eu falei, nem Salomão tinha tanta inteligência. Aí ele pegou o trilho de trem. Você tem que saber viver o momento. Sem pular balcão. Veja como é simples a movimentação. Quando tem falta energia, respira. Respirou. Olha como a movimentação. Sem machucar ninguém, falta energia. Troca a mão. Olha a movimentação. Faltou energia, troca a mão. Sempre numa combate entre si mesmo. Precisa cortar outro? Precisa bater outro? Não. Mas você consegue. Você tem que saber lidar no trilho. Andar no trilho. Se não souber andar no trilho, fica pobre a vida toda. Chinês é burro inteligente. Que usou o não freio do brasileiro para ganhar dinheiro. Somente se desviando dos ataques e dando aqui uma cerveja desviando-os do ataque dando aqui um cigarro a varejo e isso dinheiro entra dinheiro entra dinheiro entra sempre às vezes chinês tem que respirar na respira engole a borboleta e continua senão chinês fica pobre e não ganha dinheiro chinês gosta catar grão grão e grão varejo em varejo varejo respira varejo respira varejo e eu achei inteligente aquilo ali quando eu fui embora nessa música veio na minha cabeça ele falava você tem que ser como a água a água pode gotejar como pode colidir a água quando entra no jarro ela toma toda a forma do jarro a água quando aparece um obstáculo ela desvia do obstáculo e assim você vai encontrar isso que você está procurando e é uma grande realidade meus amigos em cima desse estudo eu fui aprendendo e olha que os gorilas que ele tinha que lidar eu era um desses gorilas e olha que eu era o menosinho desses gorilas e eu não sou pequeno e ali eu fui entendendo essa essência marcial fui compreendendo o que são os filmes de arte marcial agora imagina se eu ensino aquilo que eu queria ensinar pra ele ah vamos entrar pro MMA meu amigo vamos ficar bom de briga ele tendo que lidar defender a própria cultura com uma cultura diferente que as vezes não vê ele com bons olhos será que daria certo mesmo ele sendo a minoria não daria certo ali ele me ensinou uma das coisas básicas de tudo a paciência o caminhar sob os trilhos essa aqui é uma gaveta a gaveta respeita o caminho dos trilhos quando sai do trilho e pra tentar provar aquela teoria que eu tava querendo ensinar pra ele ele mandou pula lá no trilho do trem tira um trilho e traz pra mim aí eu falei depois dos meus anos que eu vivi no oriente respeitando o espaço dos outros fazendo as coisas como eu faria isso aí eu falei o máximo que eu posso lhe trazer é esse trilho de gaveta aí eu compreendi a essência que ele queria me ensinar e nesse dia que eu levei esse trilho de gaveta na hora que eu tava indo embora como sempre nele forasteiro aí eu sim você é meu discípulo eu sim corra com o trem dispute em velocidade com o trem seja uma hora trem hora você descanse quando se abrir as portas se tranque quando fechar as portas e seja como o trem aí eu peguei já peguei aquele ensino mastiguei e engoli e foi durante anos um dos princípios sem mestre que eu treinei seja como o trem corra com o trem o trem parou abriu as portas pra descansar descanse com o trem fechou as portas corramos de novo e assim é o trabalho o verdadeiro trabalho uma dança uma troca de energias esse trabalho o trabalho em si como eu sempre digo não é bom mas é necessário então você precisa saber dançar conforme aquela música que você escolheu pra você senão não adianta se você abre um bar e não gosta de lidar com bêbados fracasso então você tem que saber usar isso aqui não é verdade? como lutar com o trem meus amigos eu fiz até uma música né mas ela é ela é ela é um pouco forte né eu usei mais pra treino mas agora pra nós pensarmos em trilhos o trem vindo o trem passando abriu as portas desceu os passageiros nos curvamos entramos no trem e assim é essa música e vamos o trem vai parar pra descansar abriu as portas desceu os passageiros descansamos fechou as portas fechou as portas de novo aí a gente inicia tudo novamente abriu as portas descansa e assim a gente finda mais um dia não de trabalho mas de treino árduo eu não gosto de chamar as coisas de trabalho pra mim tudo tem que ser com aquilo que eu ame trabalho exaure a pessoa treino não faz com amor faz com carinho com zelo não é verdade e assim é a movimentação da arte marcial agora imagine se eu ensino aquele rapazinho lá né a fechar a guarda a andar sempre de guarda fechada não iria subsistir sendo que tem coisas simples apenas né que ele falava ligar a polícia ligar bombeiro ligar câmera de segurança é o que se pode se fazer estamos num mundo que qualquer ato de agressão você acaba perdendo a razão então sempre respirando 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 antes de atacar sempre e é uma grande realidade meus amigos mas a cultura que nós vemos não incentiva isso não confesso né que as pessoas trabalham mas como não pode chegar e agredir o superior assim assim assado ficam falando pelas costas o tempo todo reclamando reclamando daquilo que faz é como se fosse um ataque eu fui prova disso enquanto eu estava fazendo meu trabalho como um treino as pessoas reclamando o tempo todo sendo que o que que acontece sempre né sempre sobra pro lado do chinesinho que é o lado ali mais isolado pequeno menor de todos não é verdade sempre sobra pra ele lá que tá lá quietinho né como diz os mercenários quando falavam que tinham reunir o grupo eram 12 caras os caras falaram não são 11 e meio por causa que tinha o Jet Li lá pequenininho falando assim tô precisando de um aumento de salário aí as pessoas mas por que se eu não te dei aumento semana passada não já já teve mais um filho mas como já não já tem mais um filho agora filho quer fazer curso de inglês agora curso quer fazer tirar carteira de habilitação precisa de um aumento de salário e esse é o correto não é verdade então né meus amigos vamos brindar aqui ao dia de trabalho e sempre lembrar que o trabalho é sempre um trilho uma luta sim uma luta entre o bem e o mal entre o positivo e o negativo uma dança não é verdade? assim como aquele chinês inteligente me ensinou então meu bom amigo vamos usar o não freio dele pra gente ganhar dinheiro já que ele não tem freio e a gente tem freio demais tudo vai se unir e vamos ficar ricos sem atacar não adianta atacar né vamos imagine essa movimentação aqui na montanha que eu vou parar onde que eu estaria sem atacar sem bater nunca usei sequer uma vez essa movimentação aqui nunca mas mentalmente já alivia já canaliza já faz eu respirar pra mais um passo pra mais um dia pra mais um um momento agora imagina se eu andasse cheio de espinhos assim então dá daqui a pouco o morro desce polícia parente família vem pra cá acaba com lanchonete do chinês que tá aqui sozinho sem ninguém confesso que eu fiquei cinco anos lá aprendendo esse tipo de ensino pessoa pegando sol na cabeça o tempo todo sem saber falar direito tendo que lidar com pessoas às vezes com intuito de amizade mas com pessoas às vezes má intencionadas ou impacientes não é verdade? como? não treinar ali naquele espaço arte marcial não aprender com aquilo ali até mesmo num dia chegou um robusto fortão aí ele me ensinou meu amigo tá vendo aquilo ali? era o budinha deles ali é a única coisa digna de valor que a gente pode fazer aí ele me ensinou cumprimentar assim pegou um paninho limpou tudo botou a frutinha aí eu falei interessante né? aí eu falei nós temos aqui também o nosso buda que é Jesus é Deus aí ele sempre fazendo cara de positivo pra mim conversava e eu lá absorvendo a energia dele né? vamos finalizar com uma energia boa deles né? vamos usar o trilho do trem a técnica que é pouco usada né? muitos mestres os mestres de defesa pessoal tem um horror a isso né? que é fazer fita enrolar né? com a arma na mão né? mas as vezes seja o seu respiratório as vezes seja a sua injeção de energia já que você não pode fazer nada né? então é uma forma de catar né? que nós estamos iniciando essa semana essa enrolação mesmo né? vai enrolar vai fazer o que? vai pular o balcão pra lutar com um monte de gorila pra tu ver o menor gorila era eu não vai dar um salto vai parar em cima de uma montanha vai olhar lá de cima da montanha o deusinho deles vai soltou e acabou mas simples né? então vamos abrir em memória aos nossos amigos usando o trilho aqui do trem do trem do trem e o que que ele fala? persevera nos estudos e dia a dia aumentarão teus conhecimentos persevera no tal e dia a dia o perderás pela constante perda chega-se ao não agir não agido tudo se cumpre quando alguém se vê obrigado a cumprir algo o mundo já está fora do seu alcance livro de Lautissé página 115 tá vendo que maravilhoso meus amigos ele falando estudo faça aquilo que você goste não aquilo que você não goste e você não vai precisar trabalhar um dia sequer quando alguém se vê obrigado a fazer alguma coisa o mundo já está fora do seu alcance você é obrigado a me levantar aqui pular o balcão e pegar a única recordaçãozinha que eu trouxe para mim de lá não vou nem me movimentar porque eu tenho medo de errar e apagar o vídeo foi isso aqui até hoje eu não sei o que está escrito aqui é uma coisa chinês 50 centavos eu acho que esse 50 centavos aqui eu acho que é o cigarro avarejo eu lembro que a dona pegou esse papel e jogou no lixo quando jogou no lixo eu já tinha bebido um pouquinho além mergulhei e peguei para mim aí eu sei que está escrito aqui casco aí alguma coisa em chinês 50 centavos como eu sei que o casco quebrado não é 50 centavos eu acho que seja o cigarro avarejo mas o importante não é isso meus amigos o importante foi o que Deus deu para mim falou assim a quem dá liberalmente ainda lhe se acrescenta mais e mais ao que retém mais do que é justo ver-lhe-á em pura perda ser-lhe-á em pura perda provérbios 11 e 24 foi aquilo que eu falei para os senhores ontem você precisa esvaziar o jarro esvaziou o jarro preenche mas não fazemos mistura aí vai a cerveja está pela metade aqui quente aí você acrescenta fica toda uma cerveja quente dê tudo dê tudo de si depois de ter dado tudo de si você vai perceber a sua regeneração o seu corpo se regenerando esse é um dos motivos dele tanto fazerem filme de bêbado de mendigo essas coisas só que não entendemos não é uma apologia mas é o significado de se dar tudo para preencher com algo limpo e proveitoso não ficar com meios termos meios caminhos meias palavras lembra quando eu falei para ele meu amigo eu tenho uns amigos aí peguei até um boné dos jiu-jitsu dos grace que eu tinha eu vou te dar ele não não pode eu falei porque lido com bêbado lido com muita gente chinês já briguento vai ficar chinês briguento brabo aqui dentro não vai daqui a pouco morro desce polícia todo mundo aí quando eu estava indo embora ele forasteiro né eu 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 dizia que meu nome era yu-chang yu-chang sim você é meu discípulo eu sim pule na estação traga um trilho do trem aí chegava eu com o trilho da gaveta eu falei não dá eu não vou pular como é que eu vou trazer um trilho de trem disposição eu tenho mas como é que eu vou trazer um negócio daquele lá aí ele está vendo como minhas palavras estavam certas e vamos finalizar agora né meus amigos é um escrito né de Paulo Coelho né eu sempre todo jornal que eu via os escritos de Paulo Coelho eu tirava pra mim porque são coisas que eu me identifico né tem algo transcendental tem algo marcial e ele é bonito então já 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 entra né então fala assim a importância da repetição uma ação é um pensamento que se manifesta um pequeno gesto nos denuncia de modo que temos que aperfeiçoar tudo pensar nos detalhes aprender a técnica de tal maneira que ela se torna intuitiva assim depois de muito praticar já não pensamos em todos os movimentos necessários eles passam a fazer parte de nossa própria existência observe um bom ferreiro trabalhando aço para o olhar destreinado ele está repetindo as marteladas mas quem conhece a importância do treinamento sabe que cada vez que ele levanta o martelo e o faz descer a intensidade do golpe é diferente olha o bêbado esse bêbado era eu quando eu olhava para o meu amigo chinês forte lá me olhando quando eu olhava ele já sabia o que eu queria ele já conhecia o meu olhar ele já sabia a movimentação que eu fazia ele me olhava ele lá de longe cerveja aí ele já botava cerveja gelada aí ele via o meu entendimento com aquele amigo ali aí eu olhava para ele cigarro para ele cigarro para ele aí quando eu sei que eu chegava lá sóbrio né sentar naquele naquela correria disputando com o trem olhava nos olhos desse mestre aí ele olhava fundos para mim cerveja litrão era isso mesmo que eu ia beber ele já sabia ele já sabia mas as vezes dava aquela vontade de lutar né eu falei não me dá um gatorade um guaravitor não para que lutar se aquela realidade se aquela realidade era aquela eu estava ali para aquilo ali para prender aquilo ali mas tem pessoas ou o mundo que está ali para aquilo ali e tem esse desejo de luta ele simplesmente olhava litrão gelado aí as vezes né como eu tenho um guerreiro interior dava vontade de falar não não dá um gatorade um guaravitão mas quem iria sofrer já que a minha intenção era beber um litrão quem que iria sofrer ali pelo aquele estado de luta quem faz muito isso são as mulheres não é verdade brasileiras não é as vezes você está fazendo tudo certinho mas pelo simples fato do falar e do contrariar de inquirir desistem de oportunidades maravilhosas esplêndidas e assim se terminam casamentos se terminam relações se terminam muita coisa meus amigos não é por isso seja como jarro meu seja como a água quando entra no jarro ela toma o formato do jarro todo ela pode o que colidir como simplesmente gotejar pode ser um litrão como pode ser um cigarrinho um avarejo de 50 centavos mas por que entrar em choque com aquilo que nos dá o nosso sustento que nos reanima que nos dá essa é a verdadeira forma daquele bordão brasileiro que muito usa muito se usa mas você não vê em lugar nenhum não se come a carne daquilo que nos dá o pão que nos dá o sustento não é verdade? então aqui deixamos esse estudo não é verdade? e que possa ser proveitoso né? e que dentro da nossa pequenez afinal nem todo mundo pode pular dentro de uma estação arrancar um trilho de um trem e trazer né? um vai trazer uma 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 carretilha outro um pequeno rolemã né? um trilho de gaveta né? e que possamos com isso aprender só não é verdade? então aqui deixamos esse estudo